Música Nesse dia mundial da água, vem de Mato Grosso do Sul um exemplo de como ganhar dinheiro preservando os rios e a natureza. A reportagem é de Cláudia Gaglia. O dourado, rei do rio, nem se incomoda com os visitantes. As raízes e troncos são refúgios de 59 espécies de peixes. De tão transparente, parece que flutuamos no ar. Parece que eu estou num paraíso. Parece? É o paraíso. Tem nascente de rio para todo lado, embaixo da pedra, no fundo, na areia. Graças à água, a fazenda vive do turismo. Hoje nós temos cerca de 40 pessoas que trabalham. E em uma fazenda comum de criação de gado, teriam as 4 pessoas no máximo. A comunidade soube aproveitar e hoje o turismo é uma das principais fontes de renda. Gente do mundo inteiro vem para cá para ver cenas assim, mergulhar com o peixe. Bonito tem 20 mil habitantes e recebe quase 300 mil visitantes. 20 anos atrás eram duas pousadas. Hoje são 86 hotéis com quase 5 mil leitos. No ano passado, o lucro chegou a 120 milhões de reais. Vamos expandir. Esse ano já estamos com previsão de mais 34 apartamentos e mais uma piscina. Água limpa dá dinheiro. Cuidar da natureza dá dinheiro. E para garantir a preservação dos rios, o Ministério Público criou um projeto de recuperação das matas. A água do rio vinha por tubulações e enchia essas piscinas. Eram três aqui na propriedade. Só que são obras irregulares. Nesse local, por lei, deveria existir a mata ciliar, porque o rio passa logo ali atrás. Foi feito um levantamento em 74 propriedades às margens do rio Formoso, aqui em Bonito. E onde tinha área degradada, a mata foi replantada. Janis desativou as piscinas. Esse programa está em 30 municípios do estado, com mais de 2 mil quilômetros de rios cadastrados e com mais de 2 mil propriedades em que os promotores de justiça estão fazendo um trabalho semelhante a esse. Um dia, seu Pedro desmatou o cerrado para plantar soja. O córrego secou. 10 mil mudas depois... Pode desligar em vida com ela. Agora, isso aqui é vida para nós. Mata é oxigênio. Olha a água boa, viu? Mata é oxigênio. 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 Tchau, tchau.